Fala aí, tudo tranquilo? Com a expansão agressiva da 99 por todo o Brasil, os motoristas passaram a ter em muitas cidades pela primeira vez a segunda opção de plataforma. E com isso vem a dúvida, como eu faço para trabalhar com mais de um aplicativo? Eu posso fazer isso em um único celular ou eu preciso ter um telefone celular para cada um? Para esclarecer de uma vez por todas essa dúvida, eu gravei um vídeo mostrando aí o meu dia a dia como eu faço para lidar com mais de um aplicativo. Olha só! Olha só! Muito bom o vídeo, né? Eu recebi esse vídeo semana passada de um colega num grupo de WhatsApp e resolvi compartilhar com vocês já para aproveitar e ilustrar essa ideia do vídeo que eu queria fazer sobre trabalhar com mais de um aplicativo. Como se faz? Então agora falando sério, essa realmente é uma dúvida de muita gente que eu quero estar explicando agora para vocês os prós e os contras de você trabalhar com mais de um aplicativo em um único celular ou em dois ou mais celulares. Em resumo, existem duas formas de você trabalhar com mais de um aplicativo. A primeira é com um único aparelho de celular, você abre os dois programas, eles ficam trabalhando de forma simultânea. Quando o primeiro toca, você vai lá, coloca o segundo off e atende a chamada. Quando termina a chamada, deixa os dois aplicativos online de novo e aguarda o próximo chamado. E vai fazendo isso, vai alternando. Aquele que chama primeiro, você desliga o outro e vice-versa. As vantagens desse modelo é que apenas um telefone para você ter pendurado no painel, é um telefone para você administrar, carregar e não gera toda aquela poluição visual que nem a gente viu no vídeo ali no painel do nosso carro. Os contras é que pode ser um pouco trabalhoso você manipular dois aplicativos ao mesmo tempo em um telefone. Desliga um, liga o outro, vai para um aplicativo, volta para o outro. Pode ser que você às vezes se atrapalhe um pouco, se embanane. E pode acontecer, é raro, mas pode acontecer de tocarem os dois ao mesmo tempo. Aí aquele Deus nos acuda, o que eu atendo primeiro, qual que eu atendo, qual que eu ignoro. Então, trabalhar com um único celular tem esse lado ruim de você ter que ao mesmo tempo estar manipulando dois aplicativos. A outra forma de trabalhar é você ter um celular para cada aplicativo. A vantagem, com dois celulares separados fica melhor de você manipular um aplicativo no telefone, no outro, colocar online, colocar off, aceitar ou não chamadas. Fica mais fácil de você visualizar com duas telinhas, dois aplicativos rodando separado. Os contras é que você vai ter que ter dois aparelhos físicos, ou seja, você vai ter que comprar mais de um celular para trabalhar. Vai ter que ter mais de uma linha telefônica, também mais de um plano de dados. Tem a opção de você trabalhar com um único plano de dados e rotear para o segundo celular. Não sei se o desempenho é o mesmo, eu não cheguei a fazer um teste, mas também existe essa opção. Além disso, você vai ter que ter mais de um suporte e carregador bom, com pelo menos 2A de saída ali, para carregar os vários aparelhos ao mesmo tempo. Isso sem falar em toda a poluição visual que gera no painel com aquela montoeira de coisa pendurada, da mesma forma que a gente viu no vídeo do colega ali com várias coisas penduradas. Por último, a pergunta que todos se fazem é, se eu trabalhar com mais de um aplicativo no mesmo celular, a Uber descobre, ela vai me excluir por isso? Verdade ou mito? E a resposta é mito. Não só no Brasil, mas por todo o mundo, vários e vários e vários motoristas trabalham com mais de um aplicativo no único telefone. E isso nunca foi motivo para a exclusão de alguém da plataforma Uber. Eu mesmo estive em São Paulo agora recentemente, usei muito Uber lá, usei também em 99, e os motoristas trabalham com as duas plataformas no único telefone, sem nenhum problema, sem nenhum risco, sem nunca terem sido excluídos de uma ou de outra por conta disso. Então, se alguém falou aí que foi excluída a plataforma porque usava dois aplicativos ao mesmo tempo, é balela a história, alguma coisa errada esse cara fez. Então, trabalhar com dois ou mais aplicativos em um único celular ou dois ou mais celulares, se trata mais de uma opção pessoal sua, de você ver com qual você se adapta melhor, com qual você fica mais confortável e consegue trabalhar bem no seu dia a dia. É só escolher aquela que você melhor se adaptar e boas corridas. E você aí, trabalha com mais de um aplicativo? Trabalha com dois ou mais celulares? Como é que você faz? Deixa aqui no comentário e conta pra gente se você trabalha desse jeito ou se você trabalha de uma forma diferente. Ajuda a ilustrar esse vídeo e conta pra gente como você faz. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e receber mais vídeos meus com dicas, com sacadas pra ganhar. Mais dinheiro na Uber, na 99, em todos os aplicativos. Deixa aquele like se gostou do vídeo, compartilha com os amigos, ajuda a divulgar esse conhecimento. Lembrando que tá valendo ainda o sorteio, atingindo 20 mil inscritos em 31 de outubro, eu vou sortear o kit do motorista top, que é a capinha, o encosto de cabeça e a bolsa térmica pra você melhorar a sua avaliação no seu dia a dia. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.